Olá, vamos proceder aqui ao giveaway do livro Amar em Casa de Emergência. Como podem ver, por parte do Instagram participaram 6 pessoas, por parte do YouTube participaram 3. Vamos fazer primeiro o semifinalista do Instagram. De 1 a 6. Vamos girar. Sei o número 6. O número 6 é a Anabela Bolsa. Por parte do YouTube são 3. Vamos girar. Sei o número 3. O número 3 é o Carlos Araújo. Aqui à Anabela vamos atribuir agora o número 1. E aqui ao Carlos vamos atribuir o número 2. Saiu o número 1. Por isso, foi a Anabela que ganhou o livro Amar em Casa de Emergência. Entre em contato comigo para proceder então ao envio. E obrigado por terem participado.